Tempo na rede social com coisas que não tem nada a ver. Se for pra perder tempo com isso, gente, sai fora, não fica. Você vê que tá tendo até uns negócios aí com as crianças, né? Que absurdo, tantas coisas ruins acontecendo em nosso mundo, em nosso planeta. E as pessoas se afastando mais de Deus, que vocês possam ter a certeza que Jesus, Ele existe. Deus existe. Vamos ouvir então essa canção? Quem vai cantar pra gente agora? Deus é Deus. Especialmente para o nosso irmão, que pediu, né? Oferecendo pra para as filhas dele. Canção Deus é Deus. Vamos tocar. Agradecendo a cada participação. Deus é Deus. Vamos programar aqui. Delino Marçal, que vai cantar pra gente. Isso mesmo. Especialmente para as filhas do nosso ouvinte que está aqui na rede social. Olha só, toca a voz da verdade. Daqui a...